Escuta só! Se você é novo aqui neste podcast Ele é um podcast indescritível Não tem descrição Porque às vezes eu vou estar chato Às vezes eu vou ser legal Às vezes eu vou tentar ser engraçado Não vou ser Às vezes eu não vou tentar ser engraçado Às vezes eu vou estar triste Às vezes eu vou estar puto Hoje eu estou meio puto Tinha uma pauta para gravar o episódio de hoje Tinha Só que eu estou tão puto É isso daqui é meio que a minha terapia E eu vou fazer isso daqui É como se eu tivesse tanta coisa Que eu poderia ficar aqui três horas falando Só que eu vou tentar ser breve O que aconteceu? Hoje eu tentei socializar com as pessoas Através de uma rede social WhatsApp Aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa Do meu sangue Depois de um mês sem falar com a pessoa Porque comigo é assim As pessoas não me mandam mensagem Então se eu quiser falar com a pessoa Eu tenho que mandar mensagem A conversa tem que iniciar de mim Eu tenho que começar sempre Talvez porque eu seja chato pra caralho Talvez Daí eu vou mandar uma mensagem para a pessoa A pessoa do meu sangue Para demonstrar que eu me importo Demonstrar afeto Aquela coisa toda Daí eu mandei uma mensagem para a pessoa Assim Bah, e aí? Como é que está? Tudo bem? A primeira mensagem que a pessoa mandou foi Tu foi em tal lugar? Tipo, como se fosse uma obrigação Eu ter ido em tal lugar Eu disse que eu queria ir em tal lugar E não que eu ia ir em tal lugar Daí a pessoa mandou Tu foi em tal lugar? Tu fez tal coisa? E o como é que você está? Não importa? Parece que para as pessoas não importa Se você está bem ou não O que importa É o que você está fazendo Porque por algum motivo Elas acham Que se souberem O que você está fazendo Elas vão Bolar um diagnóstico E saber Se você está bem ou não O que aconteceu com Como é que você está? Está tudo bem? Não, elas querem saber O que você está fazendo É como se Se aquilo Tivesse virado Uma obrigação Eu disse que queria Fazer tal coisa E a pessoa Vem e me pergunta E me questiona Se eu fiz Só que eu disse Que eu queria fazer Eu não disse que eu ia fazer Eu disse que um dia Talvez eu faça Mas parece que Toda vez que a pessoa Vem e me pergunta É como se eu estivesse Levando uma facada Porque parece que aquilo Virou uma obrigação E não foi uma pessoa Foi mais de uma Tu fez tal coisa Como se estivesse Enfiando uma faca em mim Tipo Mas isso passou a ser Uma obrigação Desde quando? E eu não quero falar Se eu fui ou não Porque é uma coisa Que eu ainda quero fazer Eu não sei Eu fiquei muito incomodado Por causa disso Tipo assim Sabe quando o Bolsonaro Levou uma facada Levou aquela facada O cara Ele foi até ele E deu a facada É como se eu estivesse Numa multidão E tivesse um cara Com uma faca E daí eu chegasse Na pessoa Numa pessoa Para pedir informação E essa pessoa Que eu cheguei Para pedir a informação Fosse o cara Que estivesse com a faca E daí eu batia No ombro do cara Assim Para ele se virar Para me dar a informação Para eu fazer a pergunta E no momento Que eu Batesse no Ombro dele Para que ele se virasse Para que eu pudesse Perguntar Um negócio Ele se virasse E me desse uma facada Ah tu foi em tal lugar Tu fez Tu Peraí Isso não é uma obrigação Mas parece Que agora é Eu fiquei incomodado Para caralho Já falei isso Só resumindo Que eu acho Que eu falei Falei E não falei O que eu queria dizer É como se A cada pergunta Que as pessoas Fizessem Elas ao mesmo tempo Me dessem uma facada Não sei o que Isso aqui é E tudo Isso aqui é o Terapia podcast Podcast e terapia E daí eu disse Eu não quero falar sobre isso Estou me sentindo incomodado E daí eu disse Quer saber Eu vou responder Com outra pergunta Não Daí antes disso Ela mandou pontos De interrogação Na pergunta que ela Tinha feito para mim Como quem dissesse assim Tá e aí Tu não vai responder E daí eu pensei Bah eu estou meio incomodado Não quero responder isso Eu vou tentar mudar de assunto Ou vou fazer outra pergunta Só que daí eu pensei Resposta evasiva Quem assiste metaforando Está ligado no que eu estou falando Não é que eu esteja mentindo Talvez esteja Mas é uma coisa Que não vai fazer um pingo de diferença Para a pessoa que me perguntou Talvez faça a diferença para mim Mas não para a pessoa que me perguntou Só que eu não quero responder Aí eu disse Ah eu vou Trocar de assunto Só que daí Ah resposta evasiva Daí no final das contas Eu não respondi Aquele momento específico A pessoa demora para responder E isso pode ser um ponto ali suspeito De alteração do estilo Uma linha específica Ela não responde mais nada Só responde um sim Não É respostas evasivas Que é basicamente Responder sem responder Ou seja Você pergunta uma coisa para a pessoa E ela responde outra coisa Ou ela responde com uma pergunta Ou ela simplesmente Não responde aquilo que você perguntou E entra no assunto novo Evasivas são pontos extremamente problemáticos Por exemplo Você perguntar para uma pessoa Que você está ficando Se ela ficou com outra pessoa E as pessoas respondem para você Ah Nossa você é louco da cabeça hein Ah me diz uma coisa O que você vai fazer sexta aqui vem A pessoa cortou totalmente a pauta Pode ser um ponto de suspeita Sim Isso pode significar Que aconteceu alguma coisa ali Pelo menos uma alteração emocional E eu já vou aproveitar aqui Vou falar sobre mais uma coisa Que eu tinha anotado esses dias Foi uma analogia que eu fiz E que eu nunca vi ninguém falar Eu vejo as pessoas falando de depressão Fazendo várias analogias Várias coisas Babababib Só que para mim A depressão Ela é como se fosse um tombo em público Quem já caiu em público Está ligado no que eu estou falando Eu caí em público De moto inclusive No começo do ano Gravei um episódio sobre isso E é uma sensação horrível cara É uma sensação horrível E a depressão é como se fosse um tombo Um tombo em público É como se fosse um tombo Porque quando tu cai em público Tem gente que vai olhar Muitas pessoas vão olhar Mas tem gente que vai olhar e vai ignorar Tem pessoa que vai olhar e vai rir Tem pessoa que vai olhar Vai querer ajudar mas não vai Tem gente que vai olhar e vai se afastar Tem gente que vai olhar e vai lá ajudar Pouquíssimas pessoas vão ir ajudar Só que tem um porém também Tu só levanta se tu quiser Pode ter ajuda ali Pode ter gente para te ajudar a levantar Mas tu só levanta se tu quiser É claro se não tivesse sido um acidente muito grave Digamos que não foi um acidente muito grave Foi um tombo Mas tu só levanta se tu quiser E as vezes tu está lá estirado no chão E tu pensa Eu posso levantar Só que daí é um misto de Eu não quero com eu quero Com sei lá É um negócio inexplicável É como se fosse um tombo E a depressão É exatamente isso daí Porque as pessoas Elas gostam muito de fazer campanha Em setembro Setembro amarelo Contra suicídio Contra depressão Não sei o que Não sei o que lá Só que isso daí é papinho furado Porque as pessoas Elas não estão nem aí Muitas pessoas Elas No círculo social delas Provavelmente tem alguma pessoa Que está sofrendo disso E ela ignora As vezes a pessoa Ela até se afasta Ela vê que a pessoa Está passando por aquilo E ao invés dela ir lá E ajudar A pessoa a levantar Como se fosse um tombo Ela até se afasta Porque as pessoas Elas não querem Elas não querem interação Elas não querem Contato É tipo Negatividade Sabe Aquela pessoa Não está na mesma vibe que eu Então vão me afastar É tipo assim Aquela pessoa lá Está meio triste Está meio para baixo Eu não quero ficar assim Então vão me afastar Só que elas não têm noção Da diferença que faz Demonstrar Que se importa Entendeu Mesmo que seja uma conversa tosca Uma conversa Que talvez não chegue Em lugar nenhum Mas as pessoas Não sabem a diferença Que esse tipo de coisa faz É quase como se fosse um tombo Eu nunca vi ninguém Fazendo essa analogia Para mim é isso daí Eu anotei isso Poderia ter desenvolvido mais Acho que até vou desenvolver Mais essa ideia Porque é basicamente isso As pessoas veem As pessoas veem Que alguém não está legal Está com depressão Não está muito bem O que elas fazem? Elas se afastam Porque elas não querem Aquilo ali para elas Depois quando chega Quando todo mundo se engaja Em um mesmo específico É fácil de ficar falando Ah, não sei o que Temos que levantar essa bandeira Não sei o que Não sei o que lá Mas é certo Que no círculo social dela Ali No meio onde ela vive Que ela convive Tem uma pessoa passando por isso E ela ignora Ela até se afasta É isso, cara Para mim A depressão É como se fosse um tombo Tem gente que vai olhar Vai seguir em frente Vai ver que a pessoa caiu Ela vai continuar seguindo em frente Ah, vou fazer o que eu tenho Para fazer aqui Abdemia, não sei o que Ela que se ferre Tem gente que vai olhar Vai querer ajudar Mas não vai ajudar Tem gente que vai se afastar Tem gente que vai lá E vai ajudar Vai querer ajudar a levantar Só que daí Para levantar Vai depender da pessoa também Querer levantar É mais ou menos isso daí A ideia do episódio de hoje Que a depressão É como se fosse um tombo E que tem gente Que vê que a pessoa caiu ali Mas ao invés de ajudar Ela até se afasta Eu posso desenvolver isso daí Isso daí bem mais, hein Isso daí é uma Uma premissa boa É uma ideia boa E o episódio de hoje Foi isso daí Eu sinto que eu poderia Desenvolver mais essa ideia Mas é isso, cara Eu estou Hoje eu estou Numa mistura de Puto Com triste É inacreditável Porque às vezes Bate Bate até um arrependimento De ter feito algumas coisas Tipo Bah, eu puxei conversa ali E não precisava Depois Putz, por que eu fui puxar conversa Se depois eu me senti mal E com relação até A terapia E esse tipo de coisa É que, por exemplo Assim, que nem eu falei ali Às vezes tem pessoas Que querem ajudar a pessoa A levantar depois o tombo É como se fosse Uma terapeuta Assim, algo do tipo Só que é como se É um negócio tão inexplicável Assim, que é como se Tu tivesse no chão E tu quisesse levantar E tivesse gente Querendo que tu levantasse Tivesse gente Querendo te erguer também Só que é um misto Assim, de tipo Eu posso Eu posso levantar Com Eu não posso E eu posso E eu não quero E eu quero É um negócio É muito inexplicável É muito inexplicável E é isso Vamos então aí Para o momento de paz Finalizando o episódio de hoje Não sei se eu me expressei bem Provavelmente não É, só mais uma coisa Que eu queria falar aqui Antes do momento de paz Que o momento de paz Normalmente é no começo E hoje vai ser no fim Que, cara As pessoas É muito fácil Delas criticar também Porque Eu estou fazendo esse projeto De gravar um episódio Por dia E é muito difícil Até ter matéria O difícil Não é nem ter pauta Nem ter conteúdo Sobre o que falar No episódio O problema é ter vontade Tem dias que o cara Não está afim Tem dias que o cara Está triste Tem dias que o cara Está puto E eu assisto muito Até Programa Podcast Onde os caras Programa de rádio Depois eu ouço os podcasts Onde os caras Não estão legal Tu vê que o episódio Não foi bom Tu vê que Que não andou Parece que não rendeu Cara, é porque É muito difícil Às vezes até tem conteúdo Tem o que falar Só que o cara Não está na vibe Ele está incomodado Ele está puto Ele está triste E é difícil Eu parei de criticar Eu também estou fazendo Esse exercício aí De empatia De De Antes de criticar Eu vou lá E tento fazer Ouço um programa Diário Ah, mas esse programa Hoje foi uma merda É porque é difícil Pra caralho fazer Putz Cantor X É ruim pra caralho Tenta cantar também Tu vai ver que é difícil Pra cacete Passei a dar valor Muito mais Para as pessoas Depois que Eu passei a praticar Esse tipo de coisa Ah, não sei o que Eu não gosto de tal coisa Vai lá e tenta fazer Se tu não conseguir fazer Tu pode até fazer E falar Ah, ficou legal Só que sei lá Eu meio que Não critico mais Tinha artistas Até que eu criticava Antes Que eu dizia Bah, eu não gosto Mas Mas eu tenho que admitir Que é bom Cantores Tem cantores ali Que eu não Não vou muito com a cara Que eu não gosto muito Mas se tu pegar Pra analisar Como a pessoa canta Como ela faz aquilo Putz, cara Tem um puta trabalho Por trás A pessoa é afinada A pessoa tem talento Só que não é O tipo de coisa Que eu curto Então tem que respeitar Não é porque Eu não gosto Que eu vou falar Ah, é uma merda Eu passei a respeitar Muito mais as pessoas E os profissionais ali De outras áreas Que eu acompanho Depois que eu passei A fazer isso daqui Diariamente Porque é difícil Pra caralho Não pelo conteúdo Pela pauta Diária Mas sim pela vontade Que as vezes Tu não tá afim de fazer E as vezes O cara ele vai lá E critica É, mas hoje Tá uma merda O programa tá ruim Não sei o que Cara, tem dias Que vai ser ruim É assim que vai ser Mensagem de paz Paz nos problemas É possível que estejas Mergulhado naquilo Que chamam de problema E, pelo que sabes Diante de um problema É possível ter paz Pensas que não tem razões Motivos fortes Para justificar Tuas apreensões Teus medos No entanto Se imaginas ter capacidade De sobra Para amassar os problemas Como se amassa Uma folha de papel Terás dado o passo Para reduzi-los A insignificância És maior que o problema Tens força e inteligência Mas Se não as usa Em que podem resultar? Pauta a tua ação Em padrões de firmeza Esperança e paz E desabafa o mundo Que te oprime A força que há em ti É força De solução Até amanhã Espero que eu esteja Melhor E desabafo 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 E desabafo